Olá, olá amigos! Neste bloco especial do programa faremos uma viagem à ilha de Parintins, da Amazonas, especificamente para conferir o Festival Folclórico de Parintins, onde ocorrem as disputas dos bois bombais, caprichosos e garantidos. O nosso editor Robert, que é amazonense e tem paixão pelo festival, esteve no evento para mostrar um pouco dessa festa, que hoje é considerado o maior espetáculo folclórico a céu aberto do mundo. Neste ano de 2024, o vencedor do festival que acontece anualmente no mês de junho foi o Boi Bumbá Caprichoso. Confira a partir de agora no que melhor aconteceu no festival. Está com você, Robert! Olá, Paulinho! Olha eu aqui de novo, em meio ao Rio Amazonas, a caminho da ilha Tupinabarana, para cobertura do 57º Festival Folclórico de Parintins. Ano passado nós estivemos fazendo esse mesmo trajeto, onde ocorrem as disputas entre garantido, vermelho e branco, e caprichoso, azul e branco. É uma tarefa difícil ter que sintetizar a magnitude deste evento, que é considerado hoje o maior evento a céu aberto do mundo, com uma disputa extremamente amistosa, extremamente gostosa, e contando lendas folclóricas do Amazonas. Vem com a gente! Tuk Tuk Tuk. Ele é um triciclo, que a moto ali tem essa carruagem, onde é feito o transporte aqui, em Parintins. Tem outras formas de transporte, mas esse tipo de transporte é o mais utilizado, porque você vai sentindo toda a atmosfera, também. Paulinho, eu estou aqui com a Potira, que foi a primeira indumentarista mulher a assinar um dos itens do festival, da sinhazinha, do boi, garantido no ano 2022. E ela vai falar da importância dessa representatividade na mulher, nessa parte criativa. Potira, conta pra gente a importância disso hoje nesse cenário. Eu me sinto muito honrada por estar desbravando esse quadro aí, que era predominante por homens, né? Nós havíamos só falar de homens, artistas, nessa permuta que a gente faz de Rio de Janeiro, do Carnaval do Rio de Janeiro e aqui, São Paulo. Então, eram só homens que estavam em linha de frente. Até que, em 2016, fui convidada no Rio de Janeiro, pra Beija-Flor, e, em seguida, fui convidada pro meu boi garantido, né? Pra assinar, porque nós sempre estávamos por trás. Sempre existiam mulheres artistas, né? Temos aí na história do Boi Bumbá, a Dona Graça Faria, a Cid, da família Cid também. Elas faziam, mas sempre estavam por trás, nunca assinaram o contrato. E foram apresentadas ali na arenda do Bumbá, como figurinista, como artista. Então, pra mim, é de extrema importância estar abrindo esse lego pra nós mulheres, que tem grandes mulheres, inclusive também na parte de alegoria. Eu tenho mulheres soldadoras, tenho mulheres escultoras, tenho mulheres pintoras. Só que a gente tá, graças a Deus, a gente tá desbravando esse momento tão importante e reescrevendo essa história, né? E poder estar ali, nós mulheres, na linha de frente também. Que bacana! Sobre esse seu trabalho, né, no Rio de Janeiro, você então assinou outras peças? Em 2016, um dos carnavalescos que faz parte da comissão, que fazia parte da comissão da Beija-Flor na época, veio conhecer o Festival de Parintins e conhecer meu trabalho e me levou pra fazer o enredo da Iracema, né, na época. E eu fiz e pude também contratar outras mulheres artistas das ONGs que participam daqui de Parintins. E eu fiz questão de só contratar a maioria mulheres, né, mães solteiras, que pude fazer parte desse meu trabalho, que foi todo em macramê, feito à mão. Foram meia tonelada que a gente levou daqui, foram 1.250 peças, todo tecido à mão, com semente de açaí e de jarina. E a gente levou lá pro Rio de Janeiro mostrando nossa arte. Pra finalizar, hoje fala-se muito sobre a Amazônia e essa obrigatoriedade da gente preservar a nossa floresta. Esse trabalho, ele todo, ele é sustentável. Isso é levado também aqui pra Arena do Mumbódromo? Sim, estamos inserindo apenas a artificial, né, no Festival Folclórico de Parintins. E eu creio que cada vez vai ficar mais forte essa questão, né, de preservarmos os animais, né. Paulinho, olha, isso aqui é só uma amostra da síntese do que essa mulher é capaz de fazer. Obrigado. Obrigada, obrigada pela oportunidade de estar mostrando aí pro povo de Minas, pro Brasil, pro mundo, a minha arte. E sigam a Potira, quem quiser conhecer meu trabalho, Potira Ateliê no Instagram. Estar aqui no Amazonas, na ilha Tupinambarana e não comer um peixe? Quem tá aqui pra contar pra gente é o Janderson. Ele, além de digital influência, o cara é peixeiro e o cara juntou a diversão com a profissão. Janderson, conta pra gente quais são os peixes que vocês mais comem aqui na ilha de Parintins. Aqui em Parintins não pode faltar bodó, mapará e tambaqui. E na época, o jaraqui. Jaraqui derruba até banana do cacho. Por quê? Porque quando tá no tempo do jaraqui, ninguém quer comer outra coisa. Só jaraqui. Qual é essa... Porque, assim, existe uma época de reprodução. Exatamente. Qual é a época que... O turista vindo, qual é a melhor época que comer um jaraqui? Essa época agora é a época do jaraqui, que se chama de arribação. Tá começando agora a época da arribação, em que eles sobem os rios em cardumes, né? Então dá em quantidade. Agora me fala sobre o bodó. Porque, assim, bonita ele não é, né? Mas a galera fala que é bom, né? O bodó é igual eu. Feio, mas uma delícia. Mas sobre o peixe do Amazonas, é só vindo aqui no Amazonas. Vem, vem mostrar do que é capaz Pra eu te amar cada vez mais Ver o mundo te aplaudir Vem pra cá que eu me rendo a esse sentimento Esse amor me completa Essa paixão me liberta Eu sou tão feliz por te amar Esse amor não tem fim Já faz parte de mim Caroline, conta aqui pra gente Esse projeto que é a Estação da Cultura Qual a finalidade? Eu tô vendo que tá cheio de turista aqui. Fala um pouquinho desse projeto. Bom, a Estação da Cultura, ela é um projeto Que ela tem iniciativa do governo do estado aqui do Amazonas Em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura. Ela está em sua terceira edição Ele é um espaço voltado pra apoio à arte A cultura e economia criativa. Então, nesse espaço, nós temos estandes de comercialização de produtos de artesãos e empreendedores locais. E também nós temos exposições coletivas do Liceu de Artes, que é uma escola de artes aqui em Parintins E também tem unidades no estado do Amazonas, então a gente traz esse espaço também aqui pra dentro Nós temos ateliê de desenho e pintura de alunos do Liceu de Artes, nós temos várias apresentações artísticas, folclóricas e culturais aqui do município de Parintins É uma forma de incentivo e também de mostrar pro visitante, até mesmo pra população local, o quão rico é a nossa cultura, a nossa veia artística A gente lembra, ressalta que o espaço é totalmente gratuito Muito obrigado! De nada! Amaridos em neboleiros, emanam vozes, abutres, vorazes, fugios, errantes e vultos que voam de outro Te devoram, te devoram, te devoram No amor em cima, o ar e ao ar se comandar Emanam profecias xamanicas, o caminho transcendente das almas Ventos lançam visões, o fogo da terra, a casa e do ar Cantam os deuses goanas, como o ará O Festival de Parintins está ganhando uma proporção com essa divulgação que nós tivemos aí em nível nacional Que hoje tramita uma reforma do Bombódromo Hoje o Bombódromo ele comporta uma capacidade de 16 mil pessoas e passará a 27 mil pessoas Eu estou aqui com o Neto, que ele vai falar um pouquinho do que é esse projeto Olá, bom dia, como vocês já sabem, esse é o novo projeto, a maquete do novo projeto do Bombódromo O Bombódromo de Parintins, que hoje em dia já contempla 16 mil, cerca de 16 mil pessoas Ele passará a contemplar cerca de 27 mil pessoas Foi acrescentado uma estrutura acima do que a gente já tem, justamente para atender esse público Além de passar também a ampliar o que nós já temos no nosso Centro Cultural de Parintins Que são as atividades que já acontecem no Bombódromo, que é a visita mediada Todas as atividades culturais que já acontecem no Bombódromo serão contempladas neste novo projeto Além de não somente contemplar o festival em si A partir desse projeto ele vai passar a atender como se fosse uma arena multiuso Então vai atender grandes espetáculos nacionais também, de uma forma um pouco mais geral Não somente o que acontece hoje em dia, que é basicamente o Festival Folclórico de Parintins João, muito obrigado, bom festival pra gente aí Muito obrigado, eu que agradeço Toquem os tambores, toquem os tambores, toquem os tambores na arena Toquem os tambores, toquem os tambores, toquem os tambores na arena A resistência é dança A feria Val Mãe Catarina Ela é um personagem principal do festival de Parintins Por quê? Conta-se a história Que ela estava grávida e desejava comer a língua do boi E toda a história de vir em turno da morte e inscrição do boi através do projeto Eu contei pra Lara E ela até teve este personagem Ela que tá na arena ali em todas as pessoas Lara, fala pra gente Ela aderrou que saiu o atômico em pré E olha essa emoção A emoção é muito grande, é a primeira noite de estreia, então só caiu uma triste na primeira noite do festival, aquela dimensão toda, que é o nosso festival, que é uma coisa muito grande. Essa emoção, tem ali o calor, tem a roupa, tem ali, são duas horas e meia de apresentação. Conta pra gente, qual é o segredo? É um amor pelo foio, né? A gente ama o que a gente faz, a gente ama a sociedade, a gente é apaixonado por isso e a gente está disposto a fazer tudo, eu quero que eu seja campeão. Principalmente esse ano que o festival teve uma reconhecimento maior, que foi a nossa penha poranga, então os olhos vieram principalmente voltados para o qual era disso e é isso que a gente quer repassar, é uma coisa grandiosa. Comigo, vamos no Mineiro pra vir pra cá? Vamos, vamos no Mineiro, vim assistir o festival e para participar gente. Paulo, pra não falar que Parintins une todas as tribos em todo o Brasil, estou aqui ó, uma paulistana, uma já carioca, né? E uma para o Pará. Gente, conta pra gente, começando aqui pela nossa paulistana, essa primeira vez, o que você está achando do festival? É a minha primeira vez no festival e é a minha primeira vez no norte também do país, então estou gostando bastante, uma cultura bastante interessante, estou aprendendo muito, estou adorando e quero voltar um ano que vem. O calor é igual, não é, mas faz uma comparação da gente com o carnaval, ou não tem como comparar? Não, é incomparável, o calor não é comparável, aqui é uma energia muito maior do Rio, apesar de eu amar o Rio, aqui a cultura, as pessoas abraçam a gente e o estado do Amazonas, Manaus, Parintins é algo que eu nunca vou viver em um lugar nenhum no Brasil, nem no Rio que eu amo, mas aqui é uma coisa incrível, é de arrepiar, do começo ao fim, quando você coloca o pé no rolo, que é impressionante. Você já viu várias vezes, o que te traz todos os anos para o Parintins nesse tempo? Eu me sinto totalmente empregada com o Amazonas, nós somos irmãos, somos vizinhos, somos parte dessa festa, então eu me sinto indígena hoje em dia, e a energia, a emoção que eu vou encontrar, é de energia, a gente tem que viver, a gente tem que viver, o povo, a vida, e todo o Amazonas, o que tem. Venha BH para cá, todos os mineiros que vocês vão amar, vão sentir o amor que vocês nos dão aí, aqui, em três vezes mais. Ela é munduruku, tupinambaca, e a pó, a troari, a surinizo, ela é satere, escariana, guerreira, poranga, cunha, cunha, cunha. Ela transforma toda a arena em aldeia, arquibancada enlouquece. Eu me sinto aqui com a Rosária, que ela foi a primeira mulher do Shawa, tá? O Shawa, ele é um livro de avaliação do festival, e ela vai contar para a gente essa emoção de ela ser a primeira de levar todas as mulheres para o festival. Como era naquela época? Bem, isso aconteceu nos anos 70, do modo que possa precisar, qual foi os 70? Mas surgiram, muito garantido, seis mulheres como índias. No ano seguinte, também saíram. Já após essa data, eu comecei a trabalhar e fiz uma tribo, e eu fui a Shawa dessa tribo. E não existia brincadeira de mulher no boi, só era homem. Na época, o Jair Mendes, que é o mentor das alegorias do boi, ele me ajudou a trabalhar nesse capacete. Muita saudade. Mas, deu início para isso que é hoje, esse espetáculo lindo e maravilhoso que nós assistimos na arena do Bupontum. Olha, é muito gratificante, porque hoje é considerado o maior festival a ser aberta do mundo. E eu tenho muito, muito, muito orgulho de ter participado desse início, desse espetáculo que nós temos hoje, aqui na nossa parede. Põe-te dando como eu te amo, o coração na sua testa é o meu, põe-te raça, no tempo passa, o meu amor vai sempre, é sempre seu. Põe-te dando como eu te amo, o coração na sua testa é o meu, põe-te raça, o tempo passa, o meu amor vai sempre, é sempre seu. Estamos aqui ó, em meio ao rio Amazonas, na Ilha da Magia, a ilha Tupinambarana Eu tenho aqui com a Rosiane, ela veio lá de São Paulo pra poder assistir o festival E ela veio da forma mais aventureira como nós viemos de barco e participando da galera Rosiane, conta pra gente dessa experiência Foi incrível, não mudaria nada, eu peguei o barco, 24 horas de barco, então eu curti as festas Aprendi as coreografias, as músicas, dos dois lados, do Garantido e do Caprichoso Você hoje tá de vermelho, mas hoje você vai ser Caprichoso É, ontem eu assisti o Garantido junto com a galera, fiquei no sol, foi ótimo também A galera canta o tempo todo e amanhã eu vou assistir do Caprichoso Então estarei toda de azul amanhã e aí eu vou olhar nos olhos do boi e vou ser escolhida pelo boi, como dizem Conta pra eles da rivalidade, que você tem que levar isso a sério É incrível, quando você tá na galera você se dedica mesmo Enquanto eu assisti o pessoal do Caprichoso, eu fiquei parada, quietinha, admirando Mas na hora do Garantido a gente se entrega, a gente faz a coreografia, a gente canta, a gente não para um minuto É muito bom, é muito... Estar ali imerso junto com a galera e fazer parte do item é muito incrível Ziane, muito obrigado, Betrícia, um ótimo festival pra vocês Um bom festival pra vocês também, obrigada Marujada de Guerra é a percussão do boi bombar caprichoso Eu tô aqui com a Clícia e ela faz parte desse conjunto Clícia, conta pra gente da emoção e desse calor e como é que lidar com isso? Exatamente, é uma emoção única, eu acho que nem se eu tivesse todas as palavras do mundo eu iria conseguir descrever Porque só você vivendo, estando ali dentro da arena que você vai conseguir sentir o tempo todo Marujada, ali o som do tambor, o grito da galera, as toadas, tudo, tudo muito lindo O tricampeonato, vem esse ano? Sem dúvida nenhuma, eu já me sinto o tricampeano Com certeza Imagina Cara, isso aqui pesa pra caramba Me conta, como é que você aguenta esse peso? É, foi muito treino, né? Apesar de muita dor, mas tipo, nós aguenta porque pelo nosso amor, pelo garantido, nós faz tudo E é isso, nós vai dançar, vem com tudo, vamos arrebentar São quantos minutos, quantas horas de apresentação de vocês? Duas horas Duas horas dançando sem parar com toda essa parafenária e tudo Sem parar, sem parar Gente, olha É muito cansativo Garantido, vai levar o título esse ano, né? É muito cansativo, vai levar, nós vai ganhar, nós vem com tudo Obrigado, viu? Que benção PUNHOS ERGUIDOS De braços dados até o fim Liberdade é a arte que triunfa e voa Valentes guerreiros, tutores Guardiões azulados, protetores Singidos de poesia Amazônia, nossa luz de poesia Amazônia da vida, morada dos deuses, das aves zimbando Dos rios, a cura da terra, a luz da ciência, esperança, a futura iluminar Amazônia das gentes, das mentes, dos povos antigos e novos Das pernas e braços de aldeias, barrancos, cabanas e povos indígenas Amazônia, festeira, de gente de beira Canção da alegria, pura poesia Vem celebrar, na dança, no passo, o batuque do meu boi bumbar Amazônia, território ancestral Ipanseiras, palavritas, viventes da vida ribeirinha Um rio agigantado, corre em teu ventre Erguendo os clamores de toda essa gente Misturados no canto só Eu sou o Tupi, pariu-tintim, povo marcado Tanto nágua martirizado Eu sou o negro, sou o caboclo Poeta por inteiro Punhos erguidos aqui De braços dados até o fim Libertade é arte Que triunfa e voa Valentes guerreiros, tutores Guardiões azulados, protetores Singidos de poesia O nosso canto ecoa Ecoa Amazônia é nossa luta Amazônia é meu clamor Amazônia é poesia Manifesto do povo floresta